Música 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 Para exemplo, reta a mão, o atendido superior do segundo é a Fota Liga, o campeonato principal que está no encontro do ar. Atenção, o confuso, a irmã, na Fota Liga, o atendimento principal que está no porto. Atenção, o confuso, a irmã, é que se responde ao palco de Marte, é que se responde ao palco da minha base, não é que se responde ao palco da sua base. O que? Atenção, o confuso da irmã da fota, mas é díg Pete, a segunda liga, E atenção para os jogadores nesta fase, darão uma forma honesta e em nome de muito ou como falado. Buscau, de outros lugares, Pérez Liga, Pérez Lugo. Talos do Valor Maranhão, Álvaro Filho, Recife. O índio Mato, Paraíba, Fábio Xavier Ferraro, Largo de Pista, Fernando Vitólogo Fungite, Juliana Paiva, Paraíba. Andréa Ferraro, Paraíba. Edilson Castro da Ilha. É o que 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 é, Maranhão. Ezequiel Marcos, Caraboco. Dildo Sergin, Caraboco. Mãe Sosuano, Perfumado. Levi Gomes, da Silva, também Caraboco. Banda Marcial Augusto dos Anjos, Juntar dos Apertor e Estado da Paraíba. Em o jornamento! Fútbol! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.